Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Garoto Pré-Histórico E hoje galera, eu estou aqui de volta no Ark Survive Involved Um jogo que eu gosto muito Para trazer para vocês mais algumas coisas legais desse jogo Só que esse vídeo vai ser um pouco diferente Eu vou mostrar as criaturas que existem nesse jogo E aí eu vou mostrar as diferenças entre esses dinossauros que aparecem no Ark E os dinossauros da vida real Então, vamos começar! O primeiro animal que eu vou mostrar para vocês é a Akatina Que é meio que um caracol gigante Pelo que eu pesquisei, eu não achei nenhum caracol que seja muito grande desse tamanho Mas eu sei que existiram caracóis da época pré-histórica Inclusive, tem um caracol hoje em dia que é um caracol africano Aquele caracol é do tamanho da palma de um mão de ser humano Um bicho gigantesco E agora eu vou mostrar algumas características desse animal no jogo Já que na vida real eu não consegui encontrar muita coisa Só que existiram caracol na pré-histórica Esse bicho aqui, a Akatina No jogo tem a função de deixar um rastringosmento Que é esse negócio aqui Que é a pasta de Akatina Que funciona como uma das matérias-primas Agora, bora para o próximo biejo Como podemos ver aqui O Alossauro é um bicho que aqui no Arque tem algumas diferenças Como por exemplo, o tamanho Que ele está um pouquinho mais alto do que os outros da vida real Que eu vou até comparar o tamanho aqui para vocês Esse aqui sou eu Comparado com o Alossauro E aquele ali é o da vida real comparado com uma pessoa Outra característica bem legal desse Alossauro aqui São essas placas aqui em cima do Alossauro E na vida real não encontraram nenhum vestígio dessas placas aqui em cima Só o pequeno ossinho que fica bem aqui em cima dos olhos Que é parecido com um chifre Só que não é um chifre Eu vou até comparar de novo O crânio de um Alossauro com o do Arque Mas uma coisa muito legal sobre esse dinossauro No jogo também É que eles têm bandos E isso é uma coisa muito importante Já que os Alossauros na vida real também têm bandos E os bandos do jogo dos Alossauros Eles são muito poderosos Mas tão poderosos que podem acabar com o Tiranossauro Rex Que vocês podem saber Vai aparecer em um outro vídeo desse canal Então aqui é o Alossauro Bora para o próximo bicho O próximo dinossauro que eu vou falar agora Que na verdade não é um dinossauro Eu vou mostrar para vocês Eu vou precisar entrar debaixo d'água Mas eu acho que eu posso acrescentar um pouco de estilo para poder entrar Beleza, hora de ir para o trampolim Eu tô com medo Eu quero ir para o trampolim também Jerônimo Esse daqui gente É o Ammonite Uma coisa muito interessante Que o Arque adicionou Desse Ammonite É que ele tem uma espécie de Billy Um negócio que faz As outras criaturas Atacarem A criatura Que atacou ele Como por exemplo Se eu bater nele aqui Ele soltar o Billy As outras criaturas que vão estar em volta Vão me atacar Isso é muito interessante Porém não foi comprovado cientificamente E além do mais É impossível de domar É impossível de domar Bora para o próximo animal Nossa Falar sobre vários animais Me deixa cansado Hein? Bem que eu precisava de uma ajuda Eu vou te ajudar Beleza Beleza, beleza O próximo animal Que nós vamos falar Também é nas profundezas Eu quero Eu quero testar o trampolim Cadê o trampolim? Uma hora depois Ah, o trampolim está ali Eu vou testar o trampolim Eu vou testar o trampolim Eba Eba Eu vou testar o trampolim Tá filmando Ok Tenho certeza o trampolim Ok Ok Eu vou testar o trampolim Esse próximo animal É o peixe pescador Um tamboril Só que o tamboril gigante E claramente Ele não era desse tamanho Ele só foi aumentado de tamanho Sai dele aí O tamboril surgiu no período A família dos tamboris Surgiu no período Euceno Ou seja Podemos dizer Que existiam peixes como esse Na pré-história Esses animais Possuem Uma das coisas mais importantes Desse animal É sua lanterna Que ele atrai Criaturas e peixes Para a boca do bicho Só que aqui no Ark Eles só servem pra Pegar o gel de peixe pescador E também Para decoração Inclusive ele tem Três desses negócios Que não existem Na vida real Bora pro próximo bicho Por que você tá correndo aí? Ah, tinha um Lá O que eu quero saber Cadê o anquilossauro? O anquilossauro Tá bem atrás de você Pera aí, atrás? Uhum Cadê o anquilossauro? Ah, o anquilossauro Anquilossauro Beleza, beleza O próximo animal Aí, sai de cima do anquilossauro O próximo animal Que vamos falar hoje É o anquilossauro O anquilossauro Um dos poucos dinossauros Que são menores Do que Os Do que os dinossauro Do que eles próprios Só que Na vida real Eu vou mostrar pra vocês O tamanho Comparando eu com o anquilossauro E O da vida real Que tá aí Nessa imagem E o anquilossauro Dá pra ver Que ele tem várias diferenças Como alguns espinhos Um pouco mais Avantajados Que o normal Também tem espinhos Na cauda Que não deveriam existir Espinhos Bem debaixo Do queixo dele E espinhos Avantajados Aqui Meio que Perto dos Ambros dele Então é isso Galera Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Aproveita Para se inscrever No nosso canal Não é aí? Uhum Clicar no sininho De notificações E Também Compartilhar Com seus amigos Primos Parentes Com quem você quiser Então é isso Galera Falou 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti